Por isso é extremamente importante a gente começar por exercício físico. Leiam para mim o segundo ponto. Fazer exercício. Aí é um ponto também. Dizem que o brasileiro não toma o dejejum, ele fuma o dejejum. É um cigarrinho, um cafezinho e vai para o trabalho. E tem muita adventista assim, que levanta desesperado, em cima da hora, não vai à presença de Deus na primeira hora de cada manhã. E como dizia o pastor Miguel, quando você não vai à presença de Deus na primeira hora de cada manhã, como é que é o seu dia? Péssimo. Você termina o dia como? Aprenderam, né? O vernáculo. Eu fui lá no dicionário para ver, existe mesmo essa palavra. E é verdade. Quando você sai sem o café da manhã também, você termina o seu dia espandongado. É verdade. Você conhece alguém assim, levanta assim, já sai desesperado, não trabalha, não tem tempo para fazer o culto com a sua família, não faz exercício, não toma o café da manhã. E quando você não toma o café da manhã, é muito complicado, porque o café da manhã, o dejejum, é que regula todas as outras refeições. Eu trabalho com endocrinologia. Obesos, diabéticos, problemas de tiroides, menopausa, etc. Crescimento. A gente tem que mexer muito com a saúde, com o estilo de vida das pessoas. E uma coisa que eu ouço todo dia é essa. Doutor, de manhã eu quero emagrecer, eu já fico sem o café da manhã. Para mim é fácil. Na hora do almoço, também é a mesma coisa. Eu como alguma coisinha lá, uma carninha, uma sobremesa, qualquer coisa, e vou levando. Mas quando chega de tardezinha e de noite, dá um desespero, eu estou abrindo armário, geladeira, tudo que tiver comida dentro, eu quero. E ele pergunta, será que eu tenho algum problema hormonal? Um amigo meu até dizia assim, deve ter um problema de glândulas. Só se for de glândulas salivares. Porque as glândulas endócrinas estão muito bem obrigadas. Gente, não podemos ficar a noite inteira sem comer e sair de manhã sem comer. Você fica 18 horas sem comer, depois as outras 6 horas comendo que nem um desesperado, na hora errada, que é de noite. O cristão tem essa luz. O café da manhã é importantíssimo. Aquela reportagem que saiu na Veja semana passada, não sei quantos leram sobre a saúde dos alimentos, ele mostrou que a pessoa que toma o café da manhã pode comer até 2 mil calorias no café da manhã que ainda vai emagrecer. Você quer emagrecer? Tome o café da manhã. Importante. Você quer ganhar peso? Tome o café da manhã. Você quer manter o seu peso? Tome o café da manhã. Você quer ser mais moderado no almoço? Tome o seu desjejum. Aliás, uma cliente minha lá do Mato Grosso do Sul ensinou uma. Vocês conhecem aquela que todo mundo sabe, né? Tome o café da manhã como um? Bebe. Almoce como um? Príncipe. Príncipe. Jantar como? Príncipe. Mas ela me ensinou uma coisa diferente. Me dizia assim, Tome o teu desjejum sozinho. Divida o teu almoço com o teu amigo. Dê o teu jantar para o teu pior inimigo. Não estamos incentivando ninguém a ter inimigos, não. Mas, é para entender o princípio. Você comer comida pesada de noite e tarde da noite vai prejudicar demais a sua saúde. O terceiro ponto que fez dos adventistas mais saudáveis e mais longevos. Leiam para mim. Evitam comer fora de hora um grande erro. Os dedinhos estão o tempo todo piscando. Alguma coisa, um chiclete, uma balinha, um docinho, um suquinho, uma bolachinha. Nada deve passar entre os dentes fora da hora das refeições. Doutor, mas não é possível. Porque as nutricionistas dizem que tem que comer toda hora. De duas em duas horas, de três em três horas. Os médicos também. Quero dizer para vocês que a ciência está errada nesse ponto. Os últimos dois anos, os congressos de endocrinologia têm mostrado que o que mais envelhece o ser humano é comer. Comer produz milhões de radicais livres. Toda vez que você come, aumenta no teu sangue a glicose, aumenta colesterol, aumenta triglicérides. Você fica mais propenso a aterosclerose. As artérias ficam como se no estado inflamatório. Que favorece o depósito de gorduras. Por isso, quando você come moderadamente. E quando você dá o tempo necessário para comer. Você tem mais saúde. Então, é muito importante esse assunto. E a segunda e única, as duas únicas coisas que eu vi radicalismo no espírito de profecia. Uma em relação às drogas, que eu já falei sobre álcool, fumo e cafeína. E a segunda é essa. E ela diz assim, não permita que passe nenhum bocado entre os seus dentes fora da hora das refeições. Deve haver um intervalo de quatro a seis horas entre uma refeição e outra. Uma média de cinco horas. Então, se você toma o seu café da manhã entre as sete e as oito da manhã, deve almoçar que hora? Entre meio-dia e uma da tarde. Você almoçou entre meio-dia e uma da tarde, que hora você deveria jantar? Cinco, seis da tarde. Antes de escurecer. Recomendo aos meus pacientes que não comam depois que escureceu. É proibido comer do escuro. A gente acende todas as lâmpadas e come. Escurecer do sol. Deu para entender bem? O problema é que a pessoa almoça, depois vai jantar, depois do Jornal Nacional, para as nove e dez da noite. Aí está uma fome que não dá para aguentar. Você vai comer arroz e o meu jovem farol, porque é uma noite. Não é verdade? Esse horáriozinho, cinco, seis da tarde. Agora, vejam bem. Se você estiver acordado ainda e não deveria, às onze da noite, aí sim você precisa comer de novo uma frutinha, umas castanhas, alguma coisa. Porque quando passamos de seis horas, existe, então, uma diminuição, desaceleração do nosso metabolismo. Compreendem? Agora, um outro aspecto que eu acho que vale a pena ressaltar aqui. Eu tenho certeza que dentro dos próximos cinco anos, todos nós vamos ver essa mudança. A ciência descobrindo, mais uma vez, que o que o Espírito de profecia recomendou para nós, era a verdade. Amém? Um eminente advogado lá de Brasília disse para mim, depois que ele largou de fumar, emagreceu, controlou diabetes, ele disse para mim, doutor Eduardo, o senhor está virando uma celebridade aqui em Brasília, com essa sua dieta de cinco em cinco horas. Falei, celebridade? Por causa de ensinar as pessoas a tomar café da manhã, almoço e jantar? É muito complicado isso? Todos nós vamos virar celebridades. Por advogarmos esses oito princípios que Deus deu para nós. Pode acreditar. Hoje, depois do almoço, nós vamos ver aqui, aquela reportagem da Ana Paula Padrão, do SBT, sobre a saúde dos adventistas. Em altíssima qualidade, você vai ver que coisa linda, como o mundo está olhando para nós, nós precisamos acreditar. Agora, alguém pode precisar comer de duas em duas horas, ou de três em três horas? Sim. Pode ser, sim. Então, se o médico prescrever, o indivíduo está com uma úlcera no estômago, ele está com diabetes descompensado, usando doses altas de insulina, ele tem que comer toda hora. Mas é uma situação patológica. Porque, senão, não seria necessário a ciência da nutrição. Era só seguir o que a Lenoit escreveu. Não. Ela escreveu para as pessoas saudáveis. Quando uma pessoa está doente, vai ter que procurar um médico, vai ter que procurar a nutricionista. Ok? Eu queria que não houvesse confusão em relação a isso. Muita gente se pergunta, mas como? Então, também queria que ficasse claro desse aspecto ali. evitar comer entre as refeições. Comer fora de hora. O que a gente pode ingerir fora do horário da refeição? Somente água. Qual que é água? Não. Água pura. Água pura. Refrigerante é água? Água. Suco é água? Água. Contei bastante água, quase água. Mas não é água. Eu ouvi um colega aqui um dia desde um seminário perguntando, você lava a roupa com suco? Então, você quer purificar o seu corpo? Tem que ser com água pura. Aí está. Hábitos que influenciaram a saúde. Vejam, as pessoas que comem muitas frutas e verduras e pouca carne têm menor risco de contrair o quê? Câncer de pulmão, de tubo digestivo, das vias urinárias. Quem come o quê? Muitas frutas e verduras e pouca carne. Previndo câncer. Comer pão integral regularmente diminui 40% do risco de quê? 40% do só fato de comer pão integral. Vejam, pão integral, para você conseguir os nutrientes que têm uma fatia de pão integral, você precisa de 13 a 15 de pão branco. Para você conseguir as fibras, os sais minerais, os oligoelementos, inclusive o zinco, que atua como antidepressivo, que dá alegria. E outra coisa, o pãozinho branco, ele é gostoso, o pão francês, mas se você comer um só não dá, você tem que comer uns dois ou três para ficar gostoso. Não é não? Cada pãozinho branco tem 168 calorias. Uma fatia de pão integral tem só 67 calorias. Quando você come três satias de pão integral, você fica plenamente satisfeito e nutrido até a próxima refeição. O pão do adventista qual é? Qual é? Eu queria ouvir mais firmeza. Qual é o pão do adventista? É o pão integral? Eu também não gosto, tem que mastigar. As pessoas hoje só gostam daquilo que derrete na boca. Não pode ser assim. Temos que educar nosso paladar, mastigar, sentir o prazer de comer um pão de trigo integral, um pão de aveia, um pão de centeio, um pão de soja, um pão de, enfim, de abóbora, pão seja lá do que for, pão de batata, um pão integral. Reduz o risco de infarto. Outros hábitos que influenciaram? Algumas nozes, castanhas e amendoins. Ok? Acho que o pessoal está trocando receitas de pão integral. Quantas irmãs aqui sabem fazer pão integral? Ok? Parabéns. E quantos irmãos aqui sabem fazer pão integral? Que beleza! Parabéns! Eu acho que fazer pão é uma coisa meio do homem, meu. Fica tão pesado. Hoje já existe a máquina de fazer pão. Nós temos há muitos anos. Aperta o botãozinho ali, pronto, o pão já fica pronto. Então, irmãs, a partir de hoje não precisam mais se preocupar com essa questão de pão. Os homens vão assumir o pão integral em casa. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Pode comer o mel ou o pão? Excelente! Muito melhor colocar o mel no pão integral fica gostoso. Fica parecendo um faco. Pode e der. É muito melhor do que qualquer gordura que se possa colocar no pão. Se você colocar um mel, uma geleia. Se você tem problema com açúcar, pode usar uma geleia. Os patês de legumes. De dia. Pois é. Nós vamos falar depois sobre essas combinações de alimentos aí. O pastor Elbir vai comentar sobre isso também. Que não pode. Então, como não pode colocar mel, o pessoal põe manteiga. Põe margarina. Põe maionese. Põe requeijão cremoso. Então, é assim. Nós temos que ser coerentes, irmãos. Vejam. Dia 19 e 20 de julho. Curso de capacitação. Curso de capacitação. Curso de capacitação nutricional. Marque essa data aí. Fique atento. E depois nós podemos pedir para divulgar melhor isso. Para se você quiser se aprofundar nisso aí. Mas aí está. Eu vou pedir que deixemos as perguntas para o final. Se você tem alguma pergunta, escreva. E mande para nós aqui na frente. No final do programa, havendo tempo, a gente vai procurar responder. Então, vejam. Comer algumas nozes e castanhas quatro vezes por semana. Diminui 50% o risco de um infarto. 50%, gente. Ah, doutor. Uma castanha é muito cara. Isso é coisa para rico. Não pode ser a própria amendoim. Sabe? Aquela porçãozinha do amendoim, você come todo dia. Eu acho que você comer isso no jantar, as proteínas dão uma sensação de saciedade. 50% diminui o risco de um infarto. O infarto de um vegetariano é aquela coisinha. Ele sente uma dor, nem sabe. Vai no médico, ele acha que é emocional. Quando faz os exames, aparece uma alteração assim lá. E ele começa a se cuidar melhor. Cria vergonha. Começa a praticar aquelas coisas que ele já sabe. Pronto, está resolvido. Mas comer assinuamente carne complica. 60% a 70% o risco de infarto fatal. E sabe? Não é fácil mudar. Meu pai dizia assim. Filho, eu não consigo mudar. Para mim, não é que eu não consigo. É difícil para mim essa questão de carne, de pimenta. Essa questão dos alimentos. Sabe por quê? A tua avó já colocava carne e pimenta na minha mamadeira. Eles são lá da Bahia. E tem esse hábito. Então, para ele é muito difícil fazer mudanças. E para você? Quais são as dificuldades que você tem? Que atrapalham você de adotar esses simples princípios? Essas coisas básicas que a gente sabe. Eu queria que nós refletíssemos um pouquinho. Durante um minuto sobre isso. Você vai conversar com o teu companheiro ao lado. Gostaria de ter a participação de todos. Ok? Por que essa dificuldade de a gente praticar essas coisas que o Senhor Deus tem nos ensinado? Tão simples. Podem conversar durante um minuto. Todos participando, por favor. Obrigado. 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 Mas veja, a principal causa de morte no mundo São as doenças cardiovasculares São 12 milhões de pessoas que morrem de infarto todo ano 12 milhões Hoje, enquanto nós estaremos aqui Trabalhando os assuntos da saúde 33 mil pessoas Mais de 33 mil pessoas vão morrer de infarto Só hoje, enquanto nós tratamos esse assunto E a gente pensa que com a gente não acontece Mês passado eu perdi um grande amigo No Mato Grosso do Sul Mais ou menos da minha idade Manoel Manoel era um cantor Tinha um tenor lindo Imagina, como dizem no Nordeste Pense Uma voz linda E ele estava cantando no culto divino É um fator protetor Nós tratávamos a pressão alta, a hipertensão Tratávamos a obesidade E nós tratávamos o diabetes, a glicose alta do sangue Como se fossem doenças isoladas Mas a ciência descobriu que tudo isso aí faz parte de uma síndrome Que é a síndrome X Ou a síndrome metabólica Ou a síndrome dismetabólica Ou a síndrome plurimetabólica E que no centro de todas essas doenças Existe uma coisa chamada resistência à insulina Os irmãos sabem A insulina é um hormônio produzido por um órgão Que fica aqui atrás do estômago Qual é o órgão? O pâncreas O papel da insulina é fazer com que Tudo o que a gente come Entre dentro das células O que a gente come se transforma em glicose Nós temos um combustível só Que é a glicose Nosso corpo realmente não é Flex Monta o combustível Transforma em glicose E a glicose tem que entrar Só que a glicose não entra sozinha Precisa da insulina Então quando o indivíduo se torna resistente à insulina As células não recebem alimentação adequada E a pessoa como um todo começa a adoecer Para compensar essa glicose Que vai ficando acumulada no sangue O pâncreas começa a jogar mais insulina E mais insulina Esse excesso de insulina Traz problemas Depois eu vou mostrar esse quadro aqui Mas aumenta a pressão arterial Porque o excesso de insulina retém sódio A maioria dos diabéticos não tem falta de insulina Tem excesso de insulina Esse excesso de insulina aumenta a pressão Dá muita fome Dá vontade de comer doce Engorda Às vezes o primeiro sintoma da diabetes É ganhar peso Do nada Sem alterar a comida A pessoa começa a engordar Pode ser a resistência à insulina Igual pré-diabetes E o pior O pâncreas Que trabalhava antes Na hora que a pessoa comia Produzindo um bolo De insulina Começa a ter que produzir muita insulina 24 horas por dia E o pâncreas entra em falência Logo mais cedo Os estudos mais recentes mostram Que o nosso pâncreas Ele tem uma vida útil Assim como o ovário da mulher Quando chega na menopausa Ele para de produzir óvulos E para de produzir os hormônios O pâncreas também Depois de uma certa quantidade De uso De açúcar De doce que você comeu Ele vai parar de funcionar Ele entra em falência E o que ele leva A resistência insulínica Então E o que ele leva